Uso dos equipamentos de segurança? E aí, beleza? Rafael Cantarelli do canal Papo de Scooter. Hoje eu tô aqui pra falar mais uma vez nesse tema, porque eu acho ele extremamente importante pra você que pilota teu scooter, tanto na cidade quanto na estrada. É o uso dos equipamentos de segurança sempre que você pilotar a sua motocicleta. Muita gente, às vezes, negligencia o uso deles. Ah, Rafael, faz calor. Ah, Rafael, eu não gosto de utilizar, mas cara, é importante o uso por um grande motivo. A moto, ela não é perigosa. A moto, ela é vulnerável. E se a gente facilita, estamos mais propensos a sofrer exatamente, além de um acidente, danos maiores caso isso ocorra. Então, se você utiliza o teu equipamento de segurança, sempre no dia a dia, numa viagem, você vai ter vida longa em cima das duas rodas, que é o que eu mais prezo aqui no canal. Não só te colocar no mundo da scooter, da forma correta e da melhor forma possível. E por que eu trago novamente esse tema aqui no canal? Aconteceu um incidente com um inscrito aqui do canal, o Luciano, mandar um abraço pra ele. E ele me mandou um áudio, mas vamos ouvir esse áudio e depois eu comento com você. Olá, Rafael. Meu nome é Luciano. Como eu te mandei a foto do ocorrido, eu, esse último fim de semana, fiz uma viagem de NMAX, de 963 quilômetros, saindo de Iguatú para Petrolina, Iguatú-Ceará para Petrolina, Pernambuco. E entre Santa Cruz e Lagoa Grande, eu vinha passando num trecho que estava um pouco esburacado e uma carreta passou por mim em meio aos buracos e levantou uma pedra e veio em direção à moto. Eu não tive nem como desviar, porque foi susto. Eu, a pedra bateu, uma pedra enorme, quase o tamanho de uma mão. Ela bateu na bolha da NMAX, quebrou a bolha, bateu no velocímetro da NMAX e veio no meu peito. E eu estava com a jaqueta, a jaqueta da X11. Ela tem protetor, eu acredito que seja uma jaqueta boa, mas protetor de peito ela não tinha. Mesmo assim, a jaqueta me protegeu de... O atrito, na hora que bateu a pedra, o atrito não passou para a minha pele. Eu só tive um pequeno corte e foi ficando roxo no lugar. E o lugar ficou bastante roxo, acredito que se fosse na viseira, tinha quebrado a viseira e eu acredito que o estrago seria maior. Se fosse mais acima do meu peito, eu acredito que teria quebrado a clavícula ou então no osso do meio, externo. Então, assim, a importância da jaqueta, mesmo que ela não proteja tudo, mas ela evita muito atrito na hora do acidente. Então, é essa a mensagem que eu quero passar. Eu acredito que todo mundo, ninguém espera ter um acidente. Eu, quando comprei a jaqueta, foi pelo conforto. Eu nunca esperaria receber uma pedrada, mas eu continuei a viagem, foi doendo, fiquei muito decepcionado, fiquei meio medroso quando passava as carretas, mas continuei a viagem, finalizei a viagem, 963 quilômetros. Foi longe, foi, mas tudo, eu acredito que foi só um aviso, ou então que eu mantenha mais prudência. Mas, é isso aí. Então, a gente ouviu aí, infelizmente, o Luciano, ele estava viajando de scooter e essa pedra foi contra ele, mas muito bom, ele está utilizando a jaqueta, está utilizando a luva, está utilizando um capacete fechado, é isso que eu sempre digo, galera. Vai para a estrada, vá da forma mais certa possível. Todos os equipamentos de segurança, sempre, nunca vá para a estrada de capacete aberto, nunca vá sem jaqueta. Pode acontecer uma situação como essa, imagina se ele estivesse sem jaqueta. Essa pedra, com certeza, ia ter feito um dano muito maior a ele. Então, está vendo como eu gosto de bater nessa tecla? Eu sempre vou falar, independente da marca, use equipamento de segurança. Não vá para a estrada de forma inconsequente, porque é isso que eu digo. Quando eu vejo alguém no meio da rua, utilizando a motocicleta descalço, como é que alguém não tenha amor pelo próprio pé, caso aconteça uma parada brusca, imagina pelo próximo. Então, cara, primeira coisa, vai para a rua, vai para a estrada, vai de forma correta. Aqui em Recife faz muito calor, mas você pode ver, eu estou sempre utilizando a minha jaqueta. A SH tem uma bolha que diminui o fluxo de vento, mas eu estou sempre utilizando a minha jaqueta, porque eu sei a importância dela. Garanto a você, não deixa de utilizar o equipamento de segurança, porque naquele dia que a gente acha que não vai acontecer nada, é exatamente o pior dia possível. Tá bom? Eu queria a tua participação. Deixa aqui nos comentários qual foi o primeiro equipamento de segurança que você comprou para pilotar a tua moto. E outra, o que é que você ainda não tem? Deixa aqui para a gente poder debater e ajudar muito essa comunidade de apaixonados por discúter. Beleza? Me segue lá no Instagram, que você acompanha tudo em tempo real. E aí, está curtindo essa nova fase do canal com vídeos diários? Todo sábado tem perguntas e respostas. Todo domingo tem um resumão com todos os bastidores aqui do canal Papo de Scúter. Beleza? Então, compartilhe esse vídeo. Eu garanto que a gente vai conseguir ajudar muito mais gente e sempre utilizando os equipamentos de proteção da forma mais correta possível. Um abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Tchau!